Para reduzir os acidentes com mortes nas rodovias do país, a partir de setembro, mais de 2.700 fiscalizadores serão instalados nas estradas. Estradas em boas condições, um convite para o motorista pisar no acelerador. E como conscientizar esse motorista para evitar acidentes? Se tivesse barreira eletrônica para o pessoal diminuir a velocidade, seria bom, né? O motorista tem razão. Instalar radares fixos, barreiras eletrônicas como essa e controladores de avanço de sinal vermelho obriga os condutores de veículos a diminuírem o ritmo. E isto faz parte do planejamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que desde o ano passado colocou em operação o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade. E as estatísticas já mostram resultados positivos. De janeiro a abril de 2012, houve 2.405 acidentes a menos que no mesmo período de 2011. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e mostram ainda uma redução do número de vítimas fatais, que caiu quase 5% em todo o Brasil. Em Minas Gerais, estado com mais rodovias federais, existem 162 equipamentos em operação e a redução no número de acidentes com mortes foi de 15%. A nossa expectativa nos pontos monitorados é de chegar a uma redução de 50% de número de acidentes com vítimas. Incluído no PAC, o Plano de Fiscalização Eletrônica do DENIT prevê investimentos de R$ 770 milhões em cinco anos. Ao todo, vão ser instalados 2.700 fiscalizadores eletrônicos até o final de 2013. Sobre a fiscalização eletrônica, o DENIT informa que quem receber uma notificação de autuação como essa e quiser recorrer, deve enviar carta registrada no endereço que está indicado na notificação. A previsão é que a partir de setembro, todo esse processo seja feito pela internet. O link DENIT Cidadão vai permitir que o motorista faça consulta de infrações, emita certidão de nada consta, boletos para pagamento. Breve, breve, nós estaremos disponibilizando no site do DENIT, no portal DENIT Cidadão, uma ferramenta de comunicação com a autoridade de trânsito. Nessa ferramenta, o cidadão, dentre outras coisas, ele vai poder impetrar a sua defesa de autuação.